Música 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 Mel 5000 Música 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 Aquela casa Nessa rua Boa praga No outro jeito Outra quadra Onde dois Plantaram várias Música Vejo minha casa, me segura, me prepara Não tem tempo que risada Se aquela vez me sustentava Ela é de casa, essa pele não acaba Todo o pé de um dia acaba O som que vai te enganar Por isso eu saio pra te amar São Paulo O que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? Vamos cantar esse reclamo assim, ó. Vamos cantar esse reclamo. Vamos cantar esse reclamo. Vamos cantar esse reclamo. Vamos cantar esse reclamo. Vamos cantar esse reclamo.